O Instituto Federal do Maranhão está com vagas em aberto para diversos cursos técnicos de nível médio através de processo seletivo. Estão sendo oferecidas 4.235 vagas distribuídas em 39 cursos disponíveis em 19 cidades do estado. Só para Caxias são 200 vagas. Entre as cidades com vagas disponíveis estão Timon, Barra do Corda, Barreirinhas, Santa Inês, Açailândia, Coelho Neto, Imperatriz, Codó, além de outras, como a capital São Luís. O IFMA Campos Caxias disponibiliza 4 cursos. São 40 vagas para administração, 40 vagas para o curso técnico de agroindústria e 40 para informática e 80 para o curso de agropecuária. Todos esses cursos são integrados ao ensino médio, ou seja, os alunos virão para o IFMA estudar o ensino médio e o técnico juntos. É integrado o curso. Em novembro será realizada a prova do seletivo para o Campos Caxias. A data de inscrição para esses cursos será entre os dias 10 e 30 de setembro. Mas antes disso, o candidato que não quiser desembolsar o valor de R$ 20,00 poderá pedir isenção da taxa no período de 18 a 29 deste mês. Pelo site www.ifma.edu.br ou de forma presencial no Campos do IFMA. Tem que estar cadastrado no Cadastro Único de Programas Sociais e ter uma renda de até meio salário mínimo per capita por pessoa. Aí vai só para você escrever, vai ter uma análise disso, desses documentos para a pessoa conseguir a isenção. Para este seletivo, o IFMA adota dois tipos de cota. 50% das vagas serão destinadas a candidatos regressos de escolas públicas e 5% a candidatos com deficiência. Os locais de realização das provas e da realização nominal dos inscritos serão divulgados a partir do dia 10 de novembro, com provas marcadas para o dia 30 do mesmo mês.